Enigmas lógicos. Olá pessoal, vamos ver mais um enigma lógico. Hoje o enigma é caixa de frutas. Então, começa assim. Você tem três caixas na sua frente, uma, duas, três. Uma caixa contém apenas maçã, uma caixa contém apenas laranja, a outra caixa contém maçãs e laranjas. Cada caixa tem uma etiqueta. Então, cada caixa tem uma etiqueta. Uma diz maçã, a outra diz laranja e a outra diz maçãs e laranjas. Você sabe que nenhuma das caixas tem o rótulo correto. Então, eu não sei se esses rótulos estão corretos. Foi trocado esses rótulos, foi colocado errado. Então, esse rótulo de laranja pode ter maçã, pode ter maçãs e laranjas e assim. Também com a caixa de maçã e com a de maçãs e laranjas. Foram trocados os rótulos. Então, ele diz assim. Você sabe que nenhuma das caixas tem o rótulo correto. Todos estão mal rotulados. Se você pudesse abrir e ver apenas o conteúdo de uma das caixas, como você poderia rotular corretamente todas as caixas? Ah, legal esse enigma. Muito bem. Então, pessoal, se você gostou do tema desse vídeo, assista o vídeo até o final. E não se esqueça de escrever no canal Classroom Tecnologia Inteligente. Eu sou Odécio Pereira, professor de matemática e de informática. Então, vá lá embaixo, clique em inscreva-se e depois clique no sininho para receber novidades em matemática e tecnologias. Então, vamos nessa, que esse vídeo está muito bom. Hoje, com o enigma lógico Caixa de Frutas. Então, pessoal, vamos resolver esse enigma lógico. Vou colocar aqui em outra página. Ficar um pouquinho melhor aqui para resolver esse enigma. Então, como dito antes, temos três caixas e temos frutas dentro dessas caixas. Maçã, laranja e misturado. Maçã e laranjas. Acontece que esses rótulos não estão corretos. Por exemplo, maçã, aqui pode ter laranja, aqui laranja pode ter maçã e aqui maçã e laranja pode ter maçã ou laranjas somente. Você tem apenas uma chance para escolher uma caixa, abrir, ver o que tem dentro da caixa e depois fazer a rotulação correta. Como que você faria? Então, vamos pensar um pouquinho. Muito bem, pessoal. Vamos à solução do enigma. O que você tem que fazer é escolher essa caixa aqui, onde tem maçãs e laranjas? Então, vamos lá. Se você, ao abrir a caixa, encontrar maçãs, então eu sei que essa caixa aqui é de maçãs. Portanto, pode ter duas caixas de maçãs? Não pode. Então, essa aqui não é caixa de maçã. Eu tenho certeza agora que essa caixa é de laranja. Opa, opa! Por que laranja? Não pode ser maçãs e laranjas? Não, porque já está rotulado aqui maçãs e laranjas. Então, eu tenho certeza que essa caixa aqui vai conter vai ter laranjas, aqui vai ter laranjas e essa aqui maçãs e laranjas. Ok? Escolhi aqui. São mistas, né? Aqui era para ser mistas. Era para ser mistas. Mas, quando eu abri a caixa, tinha uma maçã. Portanto, essa caixa aqui é de maçã. Como não pode ter duas caixas de maçã, eu cheguei à conclusão que era laranja. Mas, por que laranja? Não poderia ser maçãs e laranjas? Não, porque maçãs e laranjas já estavam rotuladas aqui. Portanto, essa caixa aqui eu tenho certeza que é de laranja e sobrou maçãs e laranjas para outra caixa. Ah, tá bom! Mas, então, vamos ver o seguinte. Ao invés de, quando eu escolhi essa caixa, sair maçã, viesse laranja. Escolhi laranja. Ah, muito bem! Então, essa caixa aqui é de laranja. Ok? Pode ter duas caixas de laranja? Não. Então, essa caixa aqui vai ser de, responda, maçãs. Ah, muito bem! Ah, mas poderia ser maçãs e laranjas? Não, já estava rotulado aqui. Ok? Já tinha escolhido essa caixa rotulada. Portanto, sobrou aqui, para essa caixa, maçãs e laranjas. E é isso aí, solucionado o nosso problema. Sempre escolho a caixa mista. Por quê? Porque ela não é, ela não está misturada. Portanto, a fruta que você escolher aqui vai ser a fruta que está na caixa. Óbvio, né? Como não pode ter duas caixas rotuladas iguais, essa aqui vai ser sempre a outra fruta, no caso, maçã. E a outra vai ser a mista. Muito bem, pessoal. Solucionado o nosso enigma. Então, não se esqueçam de se inscrever no canal, Clésum Tecnologia Inteligente, clicar no sininho e receber sempre novos vídeos em tecnologias e matemática. Um abraço a todos e até a próxima. Enigmas Lógicos Olá, pessoal. Vamos ver mais um enigma lógico. Hoje, o enigma é caixa de frutas. Então, começa assim. Você tem três caixas na sua frente. Uma, duas, três. Uma caixa contém apenas maçã. Uma caixa contém apenas laranja. A outra caixa contém maçãs e laranjas. Cada caixa tem uma etiqueta. Então, cada caixa tem uma etiqueta. Uma diz maçã, a outra diz laranja e a outra diz maçãs e laranjas. Você sabe que nenhuma das caixas tem o rótulo correto. Então, eu não sei se esses rótulos estão corretos. Foi trocado esses rótulos. Foi colocado errado. Então, esse rótulo de laranja pode ter maçã, pode ter maçãs e laranjas e assim. Também com a caixa de maçã e com a de maçãs e laranjas. Foram trocados os rótulos. Então, ele diz assim. Você sabe que nenhuma das caixas tem o rótulo correto. Todos estão mal rotulados. Se você pudesse abrir e ver apenas o conteúdo de uma das caixas. Como você poderia rotular corretamente todas as caixas? Ah, legal esse enigma. Muito bem. Então, pessoal. Se você gostou do tema desse vídeo, assista o vídeo até o final. E não se esqueça de escrever no canal Classroom Tecnologia Inteligente. Eu sou Odécio Pereira, professor de Matemática e de Informática. Então, vá lá embaixo, clique em inscreva-se e depois clique no sininho para receber novidades em Matemática e Tecnologias. Então, vamos nessa. Que esse vídeo está muito bom. Hoje com o enigma lógico Caixa de Frutas. Então, pessoal. Vamos resolver esse enigma lógico. Vou colocar aqui em outra página. Ficar um pouquinho melhor aqui para resolver esse enigma. Então, como dito antes, temos três caixas e temos frutas dentro dessas caixas. Maçã, laranja e misturado. Maçã e laranjas. Acontece que esses rótulos não estão corretos. Você tem apenas uma chance para escolher uma caixa, abrir, ver o que tem dentro da caixa e depois fazer a rotulação correta. Como que você faria? Então, vamos pensar um pouquinho. Muito bem, pessoal. Vamos à solução do enigma. O que você tem que fazer é escolher essa caixa aqui, onde tem maçãs e laranjas. Então, vamos lá. Se você, ao abrir a caixa, encontrar maçãs, então eu sei que essa caixa aqui é de maçãs. Portanto, pode ter duas caixas de maçãs? Não pode. Então, essa aqui não é caixa de maçãs. Eu tenho certeza agora que essa caixa é de laranja. Opa, opa! Por que laranja? Não pode ser maçãs e laranjas? Não, porque já está rotulado aqui maçãs e laranjas. Então, eu tenho certeza que essa caixa aqui vai conter laranjas. Aqui vai ter laranjas e essa aqui, maçãs e laranjas. Escolhi aqui. São mistas, né? Aqui era para ser mistas. Era para ser mistas. Mas, quando eu abri a caixa, tinha uma maçã. Portanto, essa caixa aqui é de maçã. Como não pode ter duas caixas de maçã, eu cheguei à conclusão que era laranja. Mas, por que laranja? Não poderia ser maçãs e laranjas? Não, porque maçãs e laranjas já estavam rotuladas aqui. Portanto, essa caixa aqui eu tenho certeza que é de laranja. E sobrou maçãs e laranjas para outra caixa. Ah, tá bom! Bom, mas então, vamos ver o seguinte. Ao invés de, quando eu escolhi essa caixa, saí maçã, viesse laranja. Escolhi laranja. Ah, muito bem! Então, essa caixa aqui é de laranja. Ok? Pode ter duas caixas de laranja? Não. Então, essa caixa aqui vai ser de? Responda! Maça! Ah, muito bem! Ah, mas poderia ser maçãs e laranjas? Não, já estava rotulado aqui. Ok? Já tinha escolhido essa caixa rotulada. Portanto, sobrou aqui, para essa caixa, maçãs e laranjas. E é isso aí, solucionado o nosso problema. Sempre escolho a caixa mista. Por quê? Porque ela não é, ela não está misturada. Portanto, a fruta que você escolher aqui vai ser a fruta que está na caixa. Óbvio, né? Como não pode ter duas caixas rotuladas iguais, essa aqui vai ser sempre a outra fruta. No caso, maçã. E a outra vai ser a mista. Muito bem, pessoal, solucionado o nosso enigma. Então, não se esqueçam de se inscrever no canal, que é um tecnologia inteligente, e clicar no sininho e receber sempre novos vídeos em tecnologias e matemática. Um abraço a todos e até a próxima.